Tony Brinkshain, o representante e o líder do Lisbon Casuals Hockey Club, que mais uma vez numa gala de hóquei recebeu com plena distinção o prémio de Fair Play. Tony, de facto o vosso clube é conhecido por este espírito desportivo, pela forma como se relacionam com os outros clubes, pela forma saudável como competem. Isto é de facto verdade, não é? Sim, nós temos algum orgulho nisto e como disse também há pouco, para mim pessoalmente uma coisa e uma faceta muito importante do desporto é entrar em campo a lutar pelo resultado, mas sempre de uma maneira o mais apropriado possível. E daí que pronto, tenho certo orgulho em que temos a segunda vez este prémio, fico muito importante. Para o futuro então, vamos continuar a manter essa atitude, como é que podemos, qual é o segredo para passar essa mensagem, essa forma de estar aos mais novos? Ou seja, um atleta chega ao clube, como é que se consegue envolver os atletas nessa forma de estar? Eu acho que os atletas muitas vezes têm alguma energia a mais, que enveredam para este tipo de coisas, para as regramações com os árbitros, eu acho que muito poucas vezes há alguma vontade de fazer mal ao adversário, mas realmente há um comportamento que tem a ver também com o ganhar de confiança em manter o autocontrole dentro do campo, que é muito mais importante também, para o resultado também é, porque sem este controle é muito difícil jogar da maneira que se quer. Muitos parabéns então, mais uma vez. Obrigado. Obrigado e a federação também.